Eletrônica, o Benevaldo mais uma vez na área pessoal, quero agradecer a todos vocês aí que acompanham o meu canal e quero convidar você, agradecer a você também que não é inscrito, por estar assistindo o vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para você ficar por dentro de toda vez que eu postar um novo vídeo, então vamos ao vídeo de hoje, na verdade pessoal, esse é um defeito bem simples, nessa TV sempre Toshiba, essa TV é a 2134B e esse defeito aqui, em que o tubo fica todo colorido, como vocês podem ver aí, vou colocar a imagem aqui também para vocês ver como é que fica a imagem, certo? Pronto, deixa eu baixar aqui o volume aqui né, para vocês puderem ver, pronto, deixa eu ajeitar aqui o cabo, beleza, ó, como vocês podem ver aí né pessoal, ele fica com a cor toda esquisita, toda diferente né, e eu até falei que não ia postar alguns concertezinhos assim simples, algumas coisas desse tipo, mas por outro lado é bom né, é bom porque assim, nem todo mundo, é, por mais simples que seja o problema, é, o pessoal sabe né, que tá começando por exemplo né, tem muitas pessoas que estão iniciando, é, tem outros que não tem tanto conhecimento na TV de tubo, então, é, querendo ou não né, é, o vídeo vai ser assistido por alguém que, que ainda não conhece né, do, do problema, então, é, o vídeo né, no caso é para as pessoas aí que, é, por acaso, pega um problema desse e ainda não, não saiba o que que é, que causa esse defeito né, aí, eu estou justamente fazendo o vídeo para mostrar, né, você pegou aí, o tubo tá tudo colorido, a imagem tá daquele jeito, é, é, poderia ser um problema no próprio tubo né, às vezes, se fosse até menos aqui, algumas manchas, que às vezes acontece, de ser problema mesmo no próprio tubo, e às vezes não tem, é, caso, TV tenha caído, alguma coisa do tipo, aí às vezes, é, essas manchas não, não, não saem de jeito nenhum, a gente não consegue tirar, esse probleminha também, às vezes pessoal, eu, 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 eu mesmo, é, como eu disse né, a pessoa nunca, é, nasce sabendo de tudo, no início eu também não sabia, é, como resolver esse problema, a única coisa que eu sabia, era que, passando um ímã né, você passava um ímã aqui no tubo, ó, aí, você, eu até ficava brincando, dizia assim, a gente, é só a gente benzer aqui o tubo que resolve o problema né, então, eu ficava né, com um ímãzinho maior, claro, esse aqui é pequenininho, ia passar pra lá, passava pra cá, tá, eu sei que eu ia mexendo aqui de tudo quanto é jeito, né, até, até ela ficar toda azul, tirar todas as manchas, só que o que que acontecia, com, com pouco tempo, é, o problema voltava de novo, né, até o momento que eu descobri a causa né, a, que na verdade tem um circuito né, que é responsável por fazer essa desmagnetização do tubo, e, o componente lá, é, ele dá defeito, e, e aí, né, deixa de fazer a função dele, aí acontece isso, com a imagem da TV, né, aí eu vou mostrar pra vocês lá, qual é o, componente, na verdade que, é, são só dois componentes né, responsáveis pra fazer, esse trabalho, esse serviço aí de, de desmagnetizar o tubo né, então, como eu disse pra vocês, vou, desligar ela aqui pra mostrar né, ó, deixa eu desligar aqui, é, e mostrar pra vocês ó, vocês podem ver aqui no tubo pessoal, ao redor do tubo, né, toda TV, de 14, de 20, de 29, 21, tem, né, essa, esse fio aqui né, na verdade isso aqui é uma bobina, né, é uma bobina que são, é, vários fios, é, várias voltas né, de fio, de cobre, muitas vezes de alumínio, é, várias voltas né, no caso, é, uma bobina aqui né, que a gente chama, é de bobina desmagnetizadora, né, então, ela fica aqui ao redor do tubo, deixa eu desencaixar aqui a placa, pra mostrar pra vocês, ver aqui se eu consigo desencaixar aqui, o negócio é que eu tô só com a mão, realmente não fica, deixa eu só dar uma pausazinha aqui, pra mim, tirar a placa aqui tá, pronto pessoal, de volta, né, tirei aqui a placa, pra mostrar pra vocês, é, no caso, a bobina, né, é, aqui no, no, esse aqui é o cabo dela, né, esses dois fios, onde ele é conectado aqui, e, como eu falei pra vocês, os dois, os dois, as duas peças responsáveis é justamente, nesse caso aqui, é três né, mas, assim, aqui é a bobina, né, e, esse daqui é o, é o componente mesmo, que é o, PTC, ele é que dá problema, entendeu, eu vou tá até abrindo aqui, pra mostrar pra vocês, o porquê do problema, como é ele por dentro, tá certo, é, nesse caso aqui, é, trabalha também junto com, com esse conjunto aqui, né, com a bobina e com, e com o PTC, né, que aqui é uma, esse PTC, ele é uma, é uma, é um termistor, né, onde, é, quanto mais ele esquenta, né, mais, é, aumenta a resistência dele, né, fazendo com que ele passe menos, é, energia pra bobina, né, e, quando ele esquenta, é tanto que, quando ele tá frio, na verdade, quando ele tá frio, né, é onde ele conduz mais, é onde a resistência tá baixa, é tanto que, quando você liga a chave, ela faz aquele, tum, é justamente, a, a bobina, essa bobina, aquele barulho dessa bobina aqui, certo, é, fazendo, né, o campo eletromagnético ali, pra fazer, pra desmagnetizar o tubo, tirar aquelas manchas, né, eu não sei bem explicar essa função, mas é mais ou menos isso aí, entendeu, o que acontece, não sei explicar os detalhes, né, como é que é e tal, é, aí, nesse caso aqui, dessa TV aqui, né, e de algumas outras, tem esse relézinho aqui também, justamente, acredito que, ele seja pra dar mais durabilidade, né, a, 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 essa peça aqui, apesar de que, é, as outras, que, que não usam o relé, às vezes, dura até mais do que essas daqui, que, 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 que usa o relé como, acredito que seja, tipo, como uma proteçãozinha pra ele, porque, é, assim que você liga a TV, né, é acionado o relé, depois de um tempo, ele fica um tempo acionado, depois ele desarma de novo, cortando a tensão, né, que, que passa aqui pelo PTC, e que vai pra bobina, no caso, a causa aqui, poderia ser justamente, a falta dos 12 volts, aqui no relé, né, que aí no caso, não estaria acionando ele, e com isso, ele não iria, é, mandar também, passar a tensão, né, pra bobina, seria uma causa, então, é por isso que você, nesse caso aqui, você tem que ouvir, pra ver se ele tá armando, no momento que você liga ou não, se você estiver armando direitinho, aí você vê os dois pinos aqui, que vai tá, no lado do primário, né, porque no caso aqui, os dois pinos aqui da bobina do relé, fica no secundário, que recebe a tensão do secundário, né, do 12 volts, e aqui no primário, aí que fica os pinos de contato, verifica os pinos de contato, pra ver se não tem solda fria, assim como também verifica os pinos, do PTC, se não tem solda fria também, porque às vezes é só solda fria, ele queima ali, é perto do pino, e às vezes, ele até tá ainda em bom estado, às vezes é só isso, nesse caso aqui, eu vou até observar justamente esse detalhe, né, porque, tem um problema aí no circuito, que seja a falta de alimentação do relé, que seja solda fria, ou que seja o próprio PTC, na maioria dos casos, é só o PTC mesmo, né, o termo estou aí que, que dá problema, internamente, né, ó, vamos dar uma ligadinha aqui, a bobina tá desconectada, vamos ver aqui se dá pra ouvir alguma coisa, você ouviu, o relé armou, desarmou, então pronto, então esse, a parte do circuito aí, de armar e desarmar o relé, tá normal, como vocês ouviram, né, de novo, desliguei, né, na hora que eu ligar o cabo, ele vai armar, e em seguida vai desarmar, entenderam? Certo, agora eu vou, virar aqui a placa, pra gente conferir como é que tá a solda, deixa eu desconectar aqui o, o cabo aqui da, do alto-falante, vamos ver como é que tá a solda aqui embaixo, né, já veio aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, opa, pronto, aqui como eu falei, ó, aqui é o relé, ó, bobina do relé aqui no secundário, os dois pinos aqui que fecham contato, aqui é os terminais aqui da, da bobina, né, onde é, a gente termina lá da bobina, é, esse PTC aqui no caso, ele é só dois pinos, tem uns que é três pinos, né, esse aqui é só dois pinos, certo, é, no caso, esse circuito aqui, ele recebe, atenção direto da, da energia, da rede, né, que seja 220, ou que seja 110, né, ele entra lá, passa pelo, pelo, pelo fusivo, né, chavezinha fecha o contato, passa pelo fusivo, é, passa ali pelos filtros, né, e vem direto, um dos pinos, vem direto para a bobina, né, aliás, um dos, dos fios, né, lá da, da, da energia, né, seja, o neutro ou o fase, depende do jeito que você conectar, vem direto para cá, é, o outro vem por aqui, nesse caso, vamos ver, vamos seguir aqui para entender para onde é que ele vai, ele vai para o PTC, é, vem aqui, vai para o PTC, passa por o PTC, é, vem para o relé, e o relé fecha o contato, vai para o outro pino da bobina, mais ou menos assim mesmo, aí os que não tem, é o relé, né, fechado o contato, ele é só direto mesmo, e, e ele vai, como eu disse, à medida que ele vai esquentando, ele vai diminuindo, aumentando a resistência, né, e, e é tanto que quando você liga ela na lâmpada série também, com a bobina desmagnetizadora conectada, a lâmpada série acende, né, aquele brilho forte, demora um pouco, para apagar justamente, é, o tempo que dá para o termistor esquente, né, e venha aumentar a sua resistência, para poder normalizar o brilho da lâmpada, mais ou menos assim que funciona, é, então verificando aqui os pinos, os pinos está bom, né, aqui não tem solda fria nesse pino, não tem solda do relé, não tem solda fria no termistor, então vamos, é, tirar ele fora, vou abrir ele para me mostrar para vocês, é, onde que é o defeito, o que que, o porquê, né, que, que ele deixa de funcionar, né, pronto pessoal, dando continuidade, eu já tirei ele fora, né, é, como eu falei para vocês, esse aqui é só dois pinos, outro, três pinos, né, mas, o funcionamento é o mesmo, tem diferença de um para o outro, tá certo, é, sim, aqui eu tirei a tampinha dele aqui, até quebrou aqui, é, como aqui é só os dois contatos, é só uma pecinha dessa aqui, ó, uma pecinha dessa aqui redonda, né, o que que acontece aqui, aqui ela até quebrou, no momento que eu tirei, aqui está meio desfocando, eu vou mostrar para vocês, que está, opa, chega queimou, está vendo, como está queimado, ó, está vendo, um lado aqui está até bom, só que o outro está queimado, aí é justamente isso, queimou, né, aí ele já não vai mais, é, tem a mesma resistência, né, ele fica praticamente aberto, aí você conectando a energia, não dá nada, né, porque ele não está tendo mais a, aquela resistência baixa que tinha antes, né, devido ter queimado aqui, né, pois esse daqui é, é o problema que acontece, justamente isso, como eu disse, se ele tivesse três espinos, seria duas, pecinha dessa daqui, né, e, existe o outro, do outro modelo também, que ele é, é uma espécie, é, o pessoal às vezes até confunde com, com um capacitor, chamo de capacitor, né, que também, na maioria dos casos, é, é azul, né, existe muito na TV de 14 polegadas, de 21 polegadas, é, da SEMP Toshiba, né, que é uma peça em azul, mas é a mesma função, né, é como se fosse ela redondinha assim, né, tem dois terminaizinhos aqui, e, é praticamente, a mesma coisa, é, é a mesma coisa, né, a função é a mesma, então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, se vocês tiverem alguma dúvida, façam, pergunta aí nos comentários, tá certo, que a gente responde, com toda certeza, tá, e, se você não for inscrito aí, por favor, se inscreva no canal, ativa o sino da notificação, tô sempre pedindo aí, porque é importante, pra você receber a notificação, quando eu postar um novo vídeo, e eu vou estar sempre aí, postando um vídeo, é, de dica pra vocês, tá certo pessoal, é, essa explicação, que eu queria, é mostrar pra vocês, né, é sobre, o PTC, né, sobre aquele defeito, o que causa, como que o circuito funciona, como que o circuito trabalha, né, e, é, vou estar, aqui mostrando agora, né, vou dar uma pausinha aqui, pra mim, é, colocar outro no lugar, e mostrar o, o defeito solucionado, né, claro, né, pronto pessoal, já fez a substituição, certo, problema resolvido, placa tá, consertada lá, né, e, a tela toda azul, né, do jeito que é pra ser, ó, show de bola, né, se você colocar a imagem, agora você vai, perceber aqui, que tá, normal, deixa eu só voltar a imagem, pronto, certo, colorido normal aí, sem mancha, sem nada, né, é isso aí, valeu pessoal, e até, no próximo vídeo aí, se Deus quiser, tchau, 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 tchau,